Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai entrar no Mercado Modelo para almoçar. Vamos ver o que eles têm aí. Espero que seja algo bom. Quero comer uma feijoada, mas vamos ver. Vem com a gente. Eu estou levando essa peça. Muito bonito. Olha lá. Uau, a loja tem algo assim. É muito bom. É muito bom. Estamos só olhando em geral por enquanto. Vamos lá. Eu falo um pouco inglês para vocês. Há muitas coisas muito interessantes para comprar. São pequenos souvenirs. Há algumas delas, t-shirts, e é só um lugar interessante para andar e explorar. Há muitas cores. Muitas texturas. Muitas coisas para ver. Muito legal. Muito legal. Boa tarde. Vocês já vieram aqui antes? Comente embaixo falando. Já estou sentindo o cheiro de comida. A gente vai comer aqui também. Eu acho. Mas vamos ver que tem. um lugar interessante. Um lugar interessante. Faz um ano e meio que a gente só ficou na casa durante a pandemia. para poder sair da casa e explorar e ver gente. Principalmente. É muita coisa. Talvez você está lá na casa. Talvez você está lá na casa. Durante a pandemia. Talvez você está mesmo. Tem que ficar na casa. Mas espero que vocês podem viajar com a gente. É uma coisa interessante. Eu acho que vai ser muito gostoso. Nós já podemos sentir a comida. Está muito bom já. Ele está querendo comer uma feijoada. Mas não sei se tem, né? Espero que tenha. Meu irmão quer ter uma feijoada. Eu não sei o que eu vou ter, mas eu tenho certeza que vamos comprar algo. O que você acha, amor? É muito bonito. Eu adorei esse lugar. É muito incrível. O melhor da sua máscara. Esse é o restaurante. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Aí dentro está mais fresco. Aqui está mais calor. Qual você quer? Eu procuro aqui mesmo. Aqui mesmo? Por favor. Vai ser aqui mesmo. Obrigada. Obrigada. A gente vai sentar aqui com essa vista. 'da más rápida. Lehoe que dá pra receber uma pizza. Tenta. Vai ser um sleuth que tem, né? Tenta. Bem, merci. Como estás? Eu sou bem. Quem quer dizer aqui? Sim, quem quer dizer aqui. Nós gostamos... Vou tirar a máscara. Nós gostamos de diferentes idiomas. Nós gostamos de falar algumas idiomas. Por que você gosta de falar de várias línguas? Porque é interessante comunicar com pessoas de vários países diferentes, falando outro idioma. É curioso saber da cultura, como que eles vivem, como que é a vida deles. E nada mais, nada melhor do que através da língua, falando o próprio idioma. E para mim também. Eu comecei a aprender espanhol. Depois eu comecei a aprender italiano. depois japonês e depois português. Ainda estou aprendendo... Português foi o último, né? Ele não está falando direito ainda. Brincadeira. Estou esforçando para falar português cada vez melhor. E ainda estou aprendendo francês. mas meu filho, nosso filho falou que parece que é Darth Vader do Star Wars quando estou falando francês que está me empurrando assim. Très bien! Ele achou de rir de quando eu estou falando francês. Estamos juntos. Ok, baby. A gente também quer saber se vocês gostam de falar outras línguas. Talvez português, claro. Você fala inglês também? Tem um inscrito do canal que fala em outros idiomas. Aham, tem. Eu tenho alguns inscritos que eu já sei que falam espanhol, francês, português, inglês, e não sei quais outros, mas por favor, comente embaixo as línguas que você fala. Por favor. Mas pelo jeito que vai chover. Espero que não, mas se chove a gente não vai poder fazer bastante vídeos para vocês. Nossa, por isso a gente está naquela ilha amanhã. Chama ilha de Taparica. Aquela ilha lá. Mas só se não chover. Explorar as praias. Espero que dê certo. Porque tem muita coisa aqui para conhecer ainda. O que a gente já conheceu, mas tem muita coisa ainda. Sua feijoada. Baiana. Sim. E tem vinaigrette, farofa, arroz, essa feijoada que tem qual carne? Você pode dizer? Eu acho que é bacon, carne seca e calabresa. Acompanhada por uma coca-cola e tem salada. Eu gosto de feijoada. muito bom. Esse parece com o soz também. Esse tem calabresa e, não sei, bacon? Bacon. Como é isso? É bom? É bom? É muito... É muito gostoso. Meu Deus, é muito bom. Então vamos desligar a câmera para comer. Aham. Eu quero saber qual nota que meu esposo vai dar para essa feijoada. de até 10. Vou dar 8. Está muito bom. Nota 8. Não vou dar 10 porque tinha um pouquinho de sal no começo. Só não seria 10. Nota 8. Eu também gostei muito. A gente comeu um tortinho. Porque estava muito gostoso. Espero que vocês podem experimentar também esse restaurante. Mas uma dica. Você pode contar qual lado? Quando você chegar no mercado aqui modelo, tem dois restaurantes. Do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo você vai ter essa visão aqui da praia. Do lado direito você também tem. Mas vai sair mais da rua também. Então fica dica. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Até o próximo. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchauzinho.